Muito bem, está aqui uma maquininha chamada Ford Car hatch, com umas rodinhas caprichadas então fica mais bonita ainda. Esse carro ele é muito bem equipado, tem 21 porta-objetos, dá para colocar bala, chiclete, moedinha, o que você quiser. Porta-luvas é tamanho bom também. Esse carro ele é muito seguro, ele tem segurança de três pontos, tem um apoio de cabeça central, traseiro, espaço interno também é bom. Olha aqui, tem as pernas grandes e tem um bom espaço aqui atrás também. Perfeito. A direção é elétrica, é super leve, você vira ela com o dedo, mas na estrada, na mesma cidade a partir de 60 km por hora, ela endurece para dar mais segurança na viagem. Porta-malas, né, como de todo hatch, é pequeno, mas eu já tive um gol, acho que é um pouquinho maior do que o gol. Mas qualquer coisa, né, pega essa colinha e põe no banco. Então, é, olha só, mais uma parte aqui dele, por fora. Esse vídeo é para quem não entende de carro, como eu, apenas liga e anda, mas para você que está na dúvida, né, eu sugiro que compre esse carro, é perfeito. O ar-condicionado, vamos dar uma olhadinha aqui no painel, o ar-condicionado, ele gela. Você não vai preocupar em, está no congestionamento e o ar-condicionado não esfria direito, como é o caso do outro carro, mas esse aqui, ele fica muito geladinho, muito gostoso. Não tem nenhum ruído, você viaja em alta velocidade, você não escuta nem barulho lendo, no vento, praticamente. É muito silencioso, o motor dele é muito silencioso, muito bom. Esse carro, ele tem controle de tração, também de estabilidade. Vamos dar uma olhadinha no motor. Vamos dar uma olhadinha no motor e... Para você ver como é essa maquininha aqui. Só com uma mão está difícil. Olha só. 1.5, mas se quiser pisar, ele vai nos 180, 160, tranquilo. 180 é exagero, né? Mas ele anda bem, na hora de ultrapassar ele responde como se fosse 1.8. Nem sei por que marcar ele com 1.5, por causa dos cavalos, né, mas... Muito potente esse carrinho. Então, resumindo. Se você quer um carro hatch, para estacionar em qualquer lugar, que apresente conforto, segurança e estabilidade... É esse aqui. Não, esse que eu não estou vendendo ele, mas... Compre um hatch que você vai gostar. É lindo, perfeito. Tchau. Curte aí, tá? Um abraço.